Aêêê! Muito bem! Um a um! Muito bem! Um olá pra vocês que gostam de fofocas, que vêm aqui nesse canal pra assistir fofocas. Esses são os vídeos dos parentes artísticos, onde nós contamos coisas sobre as pessoas famosas. E hoje vamos falar sobre uma pessoa muito famosa, que é o Sr. Ariclenes Venâncio Martins. Não conhece? Não conhece o Ariclenes Venâncio, o famoso Ariclenes Venâncio Martins? Não conhece? Como não? Todo mundo conhece. Eu vou te falar, se eu falar o nome que você conhece, é muito conhecido. Ariclenes Venâncio Martins é o Sr. Lima Duarte. Aêêê! O ator conhecidíssimo, o pioneiro da televisão brasileira. O cara que estava lá antes da televisão estar lá. Ele já estava. Quando foram gravar, ele já estava no lugar. Um dos atores mais queridos do Brasil, um ator consagrado, premiado, famoso, o contrato vitalício com a Globo. Esse é o Ariclenes, o Sr. Lima Duarte, que é pai de criação, adoção, da Débora Duarte. Que é a atriz, que é mãe da Paloma e também é mãe da Daniela Duarte. Então, o Lima Duarte é pai de criação, é pai, adotou a Débora Duarte, que era filha, na verdade, do Douglas Duque, que é um cantor internacional. Então, o nome dela inteiro não tem Duarte por conta disso. E o nome dela inteiro é Débora Susan Sanches Duque. Esse é o nome dela inteiro por conta do Sanches da mãe. A Maria Sanches, com quem o Lima se casou e já tinha ela, já era mãe da Débora. Então, o Lima se casou com essa Maria Sanches, que foi esposa desse Douglas Duque. Por isso, é avô, diretamente, da Paloma Duarte, que chamam hoje de Padu, e da Daniela Duarte. A Paloma, por sua vez, é filha da Débora com o Antônio Marcos. Sabe o Antônio Marcos cantor? Que canta, como vai você, eu preciso saber da sua vida. Aqui também foi casado com a Vanusa. A Vanusa, que faleceu recentemente, que tinha esquecido o hino. Ela é famosa, mas ficou famosa por cantar o hino nacional errado. Ficou mais conhecida na internet, porque a internet gosta de zoar as pessoas. Então, a Vanusa ficou conhecida por errar o hino. Ela disse que estava medicada e tal, mas é divertido, de fato, o vídeo. Mas ela, a todo respeito, a carreira da Vanusa e todo o nosso sentimento, a passagem dela. Mas ela ficou famosa muito por isso. O Antônio Marcos foi casado com a Débora e com a Vanusa. Com a Vanusa, ele teve a Aretha, que também é cantora, você pode encontrar na internet. E com a Débora, ele teve a Paloma Duarte, que é atriz. Que, por sinal, foi casado, teve um relacionamento breve com o Osvaldo Montenegro, que eu também conheci pessoalmente. Fui fazer um teste no Rio, num espetáculo do Osvaldo. Ele fez o teste, ele estava me examinando no teste. Eu passei, mas acabei não indo para esse espetáculo, porque eu não tinha dinheiro para me manter no Rio. Mas a Mariana Rios passou. Ela estava lá e a Mariana Rios fez o espetáculo e virou a Mariana Rios. Ah, você podia estar lá. Não se sabe, né? Não estaria aqui. Cada movimento que a gente faz na vida abre uma outra porta. Mas muito bem. Então, a Paloma namorou o Osvaldo. Foi por isso que eu lembrei do Osvaldo. A Paloma é filha da Débora. A outra irmã, a Daniela, a outra filha da Débora Duarte, é filha dela com o Gracindo Júnior, que é ator também, global, fez novela e tal, que, por sua vez, é filha do Paulo Gracindo. O Paulo Gracindo, o ator, conhecidíssimo, queridíssimo, também um dos pioneiros da televisão brasileira. Então, o Paulo Gracindo teve o Gracindo Júnior. O Gracindo Júnior com a Débora, filha do Lima, teve a Daniela Duarte, que é outra atriz, que a gente conhece menos. Mas vou colocar a foto dela aí também para você ver. Essa. Agora vou colocar a foto da família toda. Essas são elas. Lima, Débora, que fez o Grande Pai, na SBT, lembra do Grande Pai? Meu pai gostava muito do Grande Pai. Então, Lima, aí Débora, aí Débora com o Antônio Marcos, Paloma, Débora com o Gracindo Júnior, Daniela. E a Paloma, por sua vez, teve um lancezinho ali com o Osvaldo, querido amigo nosso, que compôs Bandolins com o Zé Alexandre, que eu já falei nesse canal, o Zé que ganhou o The Voice recentemente, que é amigo nosso, compôs Bandolins com o Osvaldo. O Zé contou uma história legal, porque eles foram, quando fizeram Bandolins, o Fantástico chamou para fazer aquele clipe que você acha na internet, do Fantástico, o clipe de Bandolins, não o Fantástico. E queriam fazer o clipe com eles e levaram eles para um parque de diversões. E começaram a ver, ah, vamos gravar dali e daqui. E uma hora eles perguntaram, mas por que a gente está aqui? Ele falou, por conta da letra, né? Vocês falam a letra. Como fosse um parque nessa valsa triste, eles acharam que era um parque de diversões. E era um parque nessa valsa triste. Não parque nessa valsa triste. Um parque. Então um par, um par. E eles entenderem errado a ideia da letra. Mas o Zé conta isso com o Osvaldo. Sim? Fiz a volta toda? Falei de todo mundo? Voltou a última curiosidade. O Lima também foi dublador e dublou o Catatau do Zé Colmeia. O Lima Duarte dublou. Ah, ele tem um... Reparem, quando vocês assistirem o Lima, com todo respeito do mundo, isso não muda nada na atuação dele. Ele tem um problema numa das mãos. Alguma dificuldade, uma doença. Alguma coisa que ele teve na mão, que ele tem pouca abertura em uma das mãos. Acho que é a esquerda. Não sei dizer. Ele é tão bom ator, tão bom ator, que a gente vive a vida sem saber disso. Só se alguém te fala que você percebe que ele tem uma dificuldade em uma das mãos. Um pouco menos de movimentação. Creio que seja a esquerda. Mas é muito difícil que você veja isso. Agora, se você prestar atenção, quando você vê o Lima interpretando, você vai perceber o que eu estou dizendo. Mas antes não dá, porque ele é tão bom ator, tão bom ator, que a gente não percebe. E ele é muito bom. Muito, muito. Mas não olhem o Lima quando ele está atuando. Olhem o Lima escutando outro ator. Ele escuta muito bem. A gente vai começar um curso de teatro aqui, de interpretação aqui no canal. E eu vou falar muito sobre a escuta. O Lima é um ator que escuta com o corpo todo. Ele é excelente. Ele é excelente. E, além de tudo que ele fez, ele criou a Débora, que criou as meninas. Daniela, Paloma. E estão todas aí trabalhando hoje. A Paloma tem um canal no YouTube. Vou colocar o link aqui também. E se alguém conhecer, mande o vídeo a ela, que a gente gosta dela. Certo? Agora eu cansei. Valeu. Um beijo pra vocês. Muito. Agradeço muito vocês estarem curtindo aqui os programas do Parentes Artísticos. Se inscrevam no canal. Curtam aqui. E eu vou deixar os links aqui das nossas lojas, do patrocinador, de onde você compra os nossos livros. Vou deixar aqui na descrição. Temos escritores novos na loja. Abrimos pra outros escritores. Então, não temos só Livro Cícero. Temos livros de muitos outros escritores. Visitem lá a loja. Vejam. Consumam. É o que mantém esse conteúdo no ar. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.